Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Seja bem-vindo a mais um Tricotando Negócios, agora nesse período de pandemia, ao vivo, direto da minha casa e da casa das nossas convidadas. E hoje é um dia mais especial, que eu tô fazendo uma experiência aqui. Eu estou também gravando uma live diretamente do Instagram, lá do Tricotando Negócios. Então, se você quiser acompanhar também aqui pelos bastidores do nosso programa, entra lá no Instagram, arroba Tricotando Negócios, que eu tô aqui gravando a live junto com a TV, com o Facebook. Olha isso, gente, uma loucura! Como esse mundo digital, ele transforma as nossas vidas. E uma coisa que até então a gente nunca tinha usado com tanta frequência, né? Porque a gente usava muitos estúdios da TV e não usava todo esse recurso digital. Mas olha como a tecnologia pode ajudar as nossas vidas. E não vai ter volta, né, gente? Essa questão da pandemia, essa questão da mudança de comportamentos, eu acredito que é uma coisa benéfica dessa parte tecnológica, que facilitou a nossa vida. Eu tô aqui na minha casa, fazendo programa, as pessoas estão gostando bem mais, inclusive. Então, vida que segue, vambora! Não é isso? E o Tricotando de hoje tá super especial, então teremos três convidadas de peso. Faço o convite pra você acompanhar com a gente. Então, vem comigo, vamos começar agora! Olha lá a nossa primeira convidada da noite, Débora Rossi. Tudo bem, Débora? Seja muito bem-vinda aqui ao programa. Obrigada, Andréia. Eu que agradeço o seu convite. Imagina! A Débora, gente, que a gente tava conversando nos bastidores aqui, ela tem uma história profissional incrível. Inclusive, queria mandar um beijo também pra Beatriz da Inés, que confidenciou que elas eram vizinhas de condomínio. Ela falou, ah, ela vai no seu programa, que bacana! Ela falou, é uma excelente profissional. E eu já vi o seu briefing da sua história, realmente. Tem muita bagagem aí, hein, Débora? Tem sim. Tem sim. Eu comecei muito nova em tudo, né? Me casei com 18 anos. Nossa! Eu tive a minha primeira filha, Karen. Aos 21 anos, eu entrei pra faculdade, pra Belas Artes, pra cursar Arquitetura e Urbanismo. No quarto ano de Arquitetura, eu fiquei grávida do Lucas. Parei um ano pra poder ter a gestação mais tranquila, porque a Arquitetura é bem punk. Voltei em seguida, me formei em 97. Quando foi 98 que eu peguei o meu CREA, antigamente era CREA, não era CAL. Eu montei um escritório na minha sala, lá do lado da via. Montei lá um escritório pra mim. Onde você tem o Bernardo? Onde você tem o Bernardo? Eu tinha um quarto sobrando, montei lá e comecei a trabalhar. Quando eu comecei a perceber que estava crescendo, que eu estava com bastante projetos, né? Eu comecei a terceirizar, contratar alguns freelancers e comecei já a me preparar. Fiz alguns cursos de gestão de escritório de arquitetura, de administração. Quando foi em 2003, eu aluguei uma sala, contratei um estagiário, montei equipe e fiquei grávida do meu terceiro filho. E eu contei todas as histórias. Três filhos dos meus filhos, por quê? Porque ter filhos pra mim nunca foi um impedimento, nunca impediu de eu realizar o meu sonho de ser e de empreender, né? De ser a Marquitetura, de ter um escritório. Muito pelo contrário, né? Me incentivaram, eles, o meu marido. Então, isso aí, pra quem tem essa dúvida, ter filhos e conciliar a profissão, eu digo que é muito possível. É possível, mas eu acho que, o que você falou é interessante, porque tem muita mulher que realmente retarda a maternidade por conta disso. Eu sou um exemplo disso. Eu tive filho só com 39 anos, né? Eu era muito focada mais na minha carreira, até nem pensava em ter filhos. Mas, eu acho o seguinte, Débora, não sei se você concorda comigo também. Quando a gente tem filhos e tem a carreira pra tocar as duas coisas ao mesmo tempo, não é fácil. Então, eu acho, né? No meu caso, eu acho que o meu filho veio num tempo certo, porque eu já estava com a carreira, vamos dizer assim, mais consolidada. Então, eu me dediquei mais à maternidade depois. E, pra mim, foi muito legal. Então, a sua experiência é um pouquinho diferente, porque você teve filho bem novinha, com 18 anos, né? Como é que você fez pra conciliar a vida profissional, pra se destacar no mercado, porque a gente quer se destacar, obviamente, na nossa área, e ainda ter três filhos pra criar, não é fácil, não? Verdade, 21 anos já era mãe, 20 anos já era mãe. Bom, eu sempre gostei muito de estudar e sempre tive o apoio dos meus pais e do meu marido. Então, isso ajudou muito. Criamos um time e tinha uma disciplina de estudo. Então, mesmo terminando a faculdade, eu nunca abandonei os estudos. Sempre cursei MBA, sempre fiz especialização, sempre fui galgando o conhecimento. E isso vai te dando estrutura e disciplina, né? Pra poder executar todas essas multitarefas, né? Sim, aí sim. Aí é uma fórmula de sucesso. Quando você tem apoio da família, que, principalmente do marido, aí ajuda bastante. Mas, porque ficar sozinha não é fácil, não. E agora você tá onde, Débora? Você... Mas, quando você começou, eu queria te dar uma pergunta. que acho que, pra quem é profissional liberal, começar uma carreira não é muito fácil. Né? Porque a gente trabalha... A gente faz faculdade, a gente é muito técnica. Eu falo a gente porque no ramo do direito é a mesma coisa. Nós aprendemos muito a ser técnicos, mas não aprendemos, por exemplo, a administrar um escritório, tanto de arquitetura, como de advocacia, como de contabilidade, enfim, qualquer profissional liberal. E também a parte comercial, pra você conseguir seus clientes, administrar tudo isso, também não é muito fácil. Como é que você começou com essa parte mais comercial? A parte comercial, há 20 anos atrás, eu comecei há 22 anos atrás, na verdade, em 98. Era mais de bater porta em porta mesmo. Não tinha rede social, não tinha essa divulgação. Então, era com o portfólio na mão, né? Os primeiros trabalhos que eu fiz antes de me formar, pra família, pra amigos. E bater de porta em porta. Eu lembro que eu comecei a conversar com os amigos, fazer visitas, ir em empresas, escritório. Fui muito em escritório de advocacia, mostrava o portfólio, oferecia meu trabalho. No início, o que mais aparecia era a regularização de edificação na prefeitura, projeto de bombeiros. Não era nada legal, mas eu tô bem. Nunca me recusei nada, abracei. E fazendo esse tipo de serviço, eu já inseri o meu trabalho de arquitetura de interiores. A minha especialidade, hoje, é arquitetura de interiores funcional. Então, eu sempre estudei sobre isso. E naquela época, eu já ia inserindo alguns tópicos. Mesmo sendo uma regularização, não tenho interiores, eu dava sugestões, colocava no projeto. E aí, você começa a criar um ciclo de um vai indicando o outro. Na minha época, eu comecei assim. Hoje, já é diferente. Hoje, a gente tem já uma estrutura de internet, tem o marketing virtual, que a gente tem que investir bastante em redes sociais. Já é bem diferente do que era há 22 anos atrás. Ah, sim. Hoje em dia, eu acho que é mais fácil pra começar. Pra você aparecer. Pra você se destacar. Porque, como você disse, no começo, era muito do boca a boca. da indicação de amigos, de profissionais que viram o seu trabalho e gostaram e também quiseram te contratar. Hoje, com as redes sociais, eu acho mais fácil. Embora você tenha mais concorrência. Porque todo mundo aparece. E aí, às vezes, o trabalho que você coloca nas redes sociais não é real. Mas, mesmo assim, você acaba conseguindo um cliente. Enfim, a tecnologia ajuda também e também dá uma atrapalhada, eu acho. Mas, eu queria mostrar pra vocês, gente, algumas fotos que a Débora trouxe pra mostrar um pouquinho do trabalho dela. O quanto isso é tão lindo. Deixa eu pegar as tuas fotos aqui. Conta pra gente, Débora. Essas fotos que o programa pediu são do meu escritório. Essa é a sacada do meu escritório. Eu sempre utilizo muito o verde, a natureza, sempre insiro nos meus projetos. Acho que todas que estão ali também é do meu escritório. Ai, que legal. Tem até um planner ali, grandão. Olha que bacana. É o nosso controle de gerenciamento de obra, o nosso dia a dia. Nossa sala de reunião. Que linda. Que linda. Aí você usou papel de parede. Papel de parede sempre faz diferença, né, Débora? Então, como, assim, depois de 20 anos eu acabei conseguindo comprar uma sala, né, foi uma estrada bem legal, a história. E eu acabei colocando no meu escritório não só a minha personalidade de projeto, mas mostrando o que a gente tenta mostrar pra um cliente, diferentes de pisos e paredes, pra que eles sintam segurança. Mesmo fazendo um projeto em 3D e a pessoa visualizando 90% de como vai ficar, elas ainda sentem segurança de misturar o piso, de misturar por papel de parede. Então, cada ambiente lá eu coloquei em papel de parede. Mas ficou tudo muito harmonioso, não ficou nada showroom. Ficou bem legal. Não, ficou lindo. Ficou bem legal. E onde você tá hoje? De onde é que é o seu escritório? O meu escritório é na Avenida Presidente Kennedy, 3.500, ali no Prime Office em São Caetano. Ah, no Prime Office, sim. Aquele prédio é muito legal. Tem muitas empresas muito boas lá. Tem alguns clientes lá, Miriam, mas estão naquele prédio. Ah, então vai lá no meu salto pra gente tomar um café. Sim, com certeza. Depois que passar essa pandemia, eu vou sim. E Débora, falando em pandemia, como é que você tem se... Como é que você tem feito nessa época? O teu escritório decaiu alguma coisa? Você consegue atender online? Você teve que se reinventar em alguma coisa? Como você tá fazendo? É, foi um desafio bem legal. Foi um choque, na verdade, né? Logo de cara, eu coloquei toda a minha equipe em home office. Depois que o governo liberou a construção civil, eu sou a única que tô indo pro escritório. O movimento cai. Houve, assim, um cancelamento de alguns contratos. Esse ano foi um ano... Tá sendo um ano muito extraordinário. O começo do ano foi ótimo. Normalmente é muito tranquilo, as pessoas estão viajando. Mas pra nós, lá no escritório, foi muito bom. A gente fechou muito contrato até o dia 10 de março. Depois da pandemia, houve algumas suspensões, né? O pessoal pediu pra segurar. Mas a gente tá se adaptando completamente a essa situação. Tudo com videoconferência. Eu sou a única pessoa que vai resolver alguma questão muito importante em obra. E tá sendo muito legal. É como você falou. É um desafio muito bacana. A gente tá sendo muito mais ágil com a tecnologia a nosso favor. Essa semana mesmo, a gente acabou tendo que optar por uma troca de um revestimento inesperada numa obra. A loja me mandou as opções por videoconferência. Eu escolhi algumas. Ela me entregou no escritório. E eu levei na obra pra escolher junto com a cliente as opções. Quer dizer, tá sendo um movimento muito mais rápido, né? Pra conciliar. E tudo online. Agora eu tô lançando um novo produto aí por esses próximos dias. O Paulinho, da agência Mofo, que tá desenvolvendo pra mim. Que é um projeto 100% online. Ai, que legal! Bem legal. Eu já tive uma experiência, agora faz uns 20 dias. Uma experiência bem legal. De dois clientes, né? Que não queriam nenhum contato físico, claro, né? E a gente fez tudo online. Deu super certo. E resolvi desenvolver um produto do escritório com esses projetos. Durante pandemia e pós-pandemia também. Legal. O Paulinho, aliás, quero mandar um beijo pro Paulinho. O Paulinho é um grande amigo. Ele faz um trabalho incrível mesmo. A agência dele cresceu muito. Eu também o conheci no BNI. Onde a gente se conheceu naquela reunião. E é isso aí. Você tem que inovar. Tem que fazer as coisas digitalmente falando agora. Eu vejo muitos arquitetos buscando esse caminho. Porque, realmente, a questão da presença física nas obras ficou um pouco mais difícil. Embora a construção civil, acho que é um dos únicos setores que ainda continua ativo, né, Débora? É verdade. Mas, mesmo assim, deu uma caída, realmente, em tudo, né? Caída. E... As pessoas têm medo de se ter muito contato social. Então, caiu bastante. É. E, mesmo assim, as pessoas também estão com medo, eu acho, de começar a gastar dinheiro. Né? Acho que o receio de ficar gastando dinheiro é complicado. Por exemplo, você quer fazer uma obra, mas você fala, ai, será que eu vou fazer agora? É melhor esperar um pouquinho. Acho que esse sentimento as pessoas também têm. Você está sentindo isso, Débora, ou não? As pessoas estão... Não. As pessoas estão com o normal. Ainda não. Houve, sim, um certo receio de clientes comerciais, né, de empresas que seguraram. Mas de residência, não. Eles estão assim, agora é a hora e eu não vou parar. O perfil está sendo esse. E também tem esse projeto online, que eu fiz uns dois projetos agora, que as pessoas se viram 24 horas dentro de casa e começaram a sentir a necessidade de alterar muita coisa, que você não percebe. Normalmente, a gente vai para dormir, fim de semana a gente tem uma agenda lotada. Por mais que a gente fique em casa, é muito pouco perto do que nós estamos ficando agora. Nós estamos ficando 24 horas integral mesmo. Então, isso a pessoa começa a sentir. As pessoas estão começando a sentir o que elas precisam mudar. E o que eu mais estou percebendo são clientes perguntando, tirando dúvidas, pedindo orientação de coisas práticas. Que está lá, é tudo muito lindo, muito bonito, mas não funciona. No dia a dia não dá certo. Então, eu acredito que... Desculpa, desculpa. Continua. Eu acredito que pós-quarentena, a gente vai passar uma crise, sim, na construção civil, mas ainda vamos ter muito campo para trabalhar. Nossos arquitetos vão ser mais valorizados na nossa área. As pessoas vão dar mais valor para ter uma casa projetada, um ambiente pensado, com neuroarquitetura, com todos os itens, porque a gente viu, nunca ia imaginar que isso fosse acontecer. Em fevereiro, acho que não passava pela cabeça que isso ia acontecer. Agora é uma realidade e ela pode voltar, a qualquer momento. E uma coisa que você falou, que eu acho que é importante, também vi uma pesquisa, Débora, dizendo o seguinte, como as pessoas ficaram muito tempo em casa, aquela tendência de imóveis pequenos, cada vez mais reduzidos, talvez tenha uma mudança. Porque como as pessoas vão ficar em casa mesmo, depois, vão ter que ter home office, as pessoas vão continuar com home office, então vão querer um espaço para trabalhar, então possivelmente você vai ter um quarto a mais, aquele quarto que você fez o puxadinho, ou você trabalhava na sala de jantar, não vai aguentar por muito tempo. Então, eu vi uma tendência no mercado imobiliário que talvez mude agora a tendência. A tendência é as pessoas procurarem imóveis um pouco maiores, talvez até casas, porque a gente sentiu também que quem mora em apartamento fica muito fechado dentro do apartamento, enclausurado, não pode descer para o prédio, lá embaixo no prédio, não pode ir na quadra, não pode ir na sala de ginástica, então se sentiu um pouco refém dos condomínios. Então, a busca por casas e por imóveis maiores é uma tendência também, é o contrário do que vem a tendência de cada vez reduzir, imóveis sem lavanderia, com aquele quarto que você levanta a cama, vira uma sala de jantar, enfim. É verdade. Não é? Não sei. Eu concordo. Eu acredito que isso vai acontecer, já está acontecendo, na verdade, essa mudança de conceito das pessoas, e elas, provavelmente, elas vão começar a pensar na casa diferente, o pensamento delas vai ser diferente, a concepção de casa, de lar vai ser diferente, ela vai ter que estar preparada para qualquer coisa no futuro. E isso vai impulsionar a nossa área para os arquitetos e designers interiores, eu acredito, porque a pessoa vai dar valor. Ela vai chegar à conclusão que ela gastou, que ela fez móveis enormes, que eu não precisava de tudo aquilo. Se eu tivesse um profissional, teria tudo no seu lugar, tudo projetado, teria a sua função, a sua beleza. Então, acredito que a gente vai passar por uma crise, mas vamos superar isso, e vai ter trabalho, sim. Eu estou com esperança nisso. Com certeza. E aqui, tem até uma pergunta aqui da Marisa Garbulho, que eu também fico com essa dúvida. Você falou em neuroarquitetura. O que significa isso, Débora? Eu nunca ouvi esse... Neuroarquitetura é quando você concilia toda a parte de neurociência à arquitetura, do bem-estar. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático. Quando você associa cores ou um material, uma madeira, numa decoração de interiores ou num projeto, você desperta vários sentimentos que vão despertar no seu cérebro. Aquilo lá vai dar uma sensação para um comando para o teu cérebro. Isso é neuroarquitetura. Entendi. Que legal. Olha, o Chico, gente. O Chico, meu gato, já está aqui. Ele está endoidecido aqui. Não sei o que. O que você quer, Chico? Vem aqui. Vem aqui. Vem aparecer aqui. Vem. Olha lá. Vai derrubar a câmera toda. Está bagunceiro. Está aqui, Chico. Você quer aparecer na câmera? Pronto? Aparece. Débora, olha, está uma delícia a entrevista. Eu ficaria conversando horas com você aqui. Mas, está acabando o nosso tempo no nosso primeiro bloco. Eu queria que você encerrasse a sua participação com algum comentário para quem está querendo empreender ou empreende na sua área. Alguma frase que você usa no dia a dia. Você pode passar para a gente, por gentileza? Posso. Uma frase que eu tenho dito ultimamente, comentado muito, é que se você não tem uma porta aberta, construa uma. Então, nesse momento que nós estamos passando, muita gente está chorando. Mas também tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Então, construa uma porta na sua vida. Muito bom, muito bom. Achei ótimo. E para quem é arquiteta, construa uma, duas, três. Arruba uma parede. Obrigada. Obrigada, viu, pela entrevista. Um grande beijo para você. Sucesso. E assim que é para acabar essa pandemia, eu vou aí com certeza tomar um cafezinho e curtir o seu escritório. Obrigada mais uma vez. Ah, vou ficar te esperando. Vou ficar te esperando. Beijo. Beijo, brigadão, viu? Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, no próximo bloco, a gente vai fazer um pequeno intervalinho aqui, mas não sai daí, vai ter uma entrevista super interessante. Você já ouviu falar sobre soluções de telefonia fixa na nuvem? Pois é, bem interessante, né? Então, aguardo um minutinho que a gente volta já, já. like a bird on a tree. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. mal. Nossa, incrível, mulher. Não conhecia essa tecnologia e eu acho que muita gente não conhecia também. E agora, através do programa, você que está aí precisando de uma solução para o seu negócio com a telefonia fixa, pronto, achou. A VECOM pode te ajudar. Perfeito, Kátia. Fale com a VECOM. Eu acho que você vem no momento ideal no programa. A gente já se conhece há um tempo, né? Por várias razões a gente não perdeu contato, enfim. A gente voltou, se encontrou na reunião lá no BNI. Aliás, quero até mandar um beijo aqui para o Ricardo Rossi, que está mandando um recadinho para a gente, nosso colega de BNI. Mulheres poderosas. Somos mesmo. Mas eu acho que vem num momento muito propício aqui no programa, Kátia, porque essa sua solução nesse momento deve estar, assim, sendo super requisitada, porque é uma coisa que viabiliza a telefonia fixa. Você transforma a sua telefonia fixa numa telefonia móvel, ainda na nuvem, gente. Muito legal. É bem bacana mesmo. Você está tendo um crescimento grande? Está tendo um crescimento do seu negócio nesse momento? Olha, eu tive a oportunidade de fazer a administração geral da VECOM a partir de 2014, né? E de lá para cá, o crescimento da empresa, graças a Deus, todo ano, né? Nós conseguimos aumentar o nosso crescimento. Ainda é algo muito desconhecido de muitas empresas, né? Existe um certo receio em relação ao funcionamento, mas eu acredito que quando você trabalha de uma forma clara, de uma forma transparente, você, inclusive, dá a oportunidade para que a empresa utilize isso por um tempo e ela entenda o quanto isso pode melhorar os resultados da empresa começa a fazer sentido a aquisição desse serviço e além de proporcionar essa modernização, além de proporcionar uma série de benefícios, também existe a redução de custo, porque hoje o tráfego de ligações via internet, ele vai proporcionar para a empresa uma redução média de 40% a 60%. Então, atualmente, a própria empresa, né? A própria empresa, hoje, a VECOM, ela já é virtual. Então, nós estávamos fisicamente no centro de São Paulo e no final do ano, no começo desse ano, já houve uma movimentação da própria empresa onde todos os colaboradores trabalham home office. Então, hoje, a nossa realidade, ela já é home office. Olha só que interessante, inclusive, aqui, no Instagram, que, gente, eu estou meio maluca, que está no Instagram online, no Facebook, na TV, então, a loirinha que está dando tilt, então, vamos com o cálculo. Mas, aqui, a Natália, a Zampoli, que é uma tricotanda também, está dizendo o seguinte, que a empresa dela, a SGA, já usa o VoIP e facilitou muito essa transição para o home office, que foi só pegar os aparelhos e levar para casa. Olha que interessante. Aliás, mulher, a gente vai conseguir um cliente, que é o meu pai, está dizendo aqui, super interessante, vou entrar em contato com ela para aplicar isso na minha empresa. Gente, essa solução é fantástica, você já vai arranjar doido, porque também no Juliana Advogados a gente vai querer colocar isso. é uma tendência. Até uma outra pessoa, Lô, aqui, quem falou, que eu achei interessante, é a Marisa, falou isso, que concilia, esse trabalho, a Marisa, de novo, consolida o home office. Com certeza, gente. A Marisa também está te mandando um beijo, Marisa e Pompelso Ares. Tem outra gente falando aqui, a Silvinha, da Silvinha Bellio, soluções em nuvem, não podemos deixar de estudar todas as opções e a telefonia é uma delas. Gente, realmente, a questão da nuvem, eu acho que a gente, eu, né, que sou, eu adoro tecnologia, mas não consigo compreender muito, para você ter noção, quando eu ouvi um fax pela primeira vez, até hoje eu não entendo como sai o papel do outro lado escrito, mas tudo bem, deixa isso na nuvem. É o que eu falo, eu adoro tecnologia e eu acho que tudo isso que facilita o nosso dia, otimiza o nosso trabalho, dá mais segurança, a gente tem que investir, tem que investir. Então a gente tem, a gente também no escritório, tá migrando tudo isso para ter tudo na nuvem, todos os nossos colaboradores, elas estão em casa, com acesso remoto, e essa questão da telefone, então, super, super só consolida, como ela mesmo disse, o home office. Então perguntando aqui, Kátia, a André Steiner, que teve no programa semana passada, está perguntando se você só atua em São Paulo. não, Andréia, a nossa empresa, ela trabalha em todo o território nacional, porque a nossa necessidade é uma conexão com a internet, o consumo hoje da telefonia na internet é muito baixo, então, você consegue utilizar voz, dados, inclusive, quem está trabalhando home office, está utilizando hoje a internet que já tinha em casa, não precisou fazer nenhum tipo de adaptação ou uma ampliação, é claro que o consumo acaba se tornando maior por conta de várias pessoas, vários dispositivos simultâneos, mas a nossa atuação, ela é nacional. Nós temos clientes hoje no Nordeste, temos clientes hoje no Sul e até mesmo empresas que têm pontos fora do Brasil ou até mesmo empresas de fora que têm pontos no Brasil e a gente faz essa conexão via ramal também sem custo para vários diretores, eu tenho vários amigos diretores que hoje até utilizam o ramal para não fazerem uso de homing, por exemplo, para que eles possam, eu tenho um cliente que ele faz, ele tem alguns empreendimentos fora, fica bastante tempo fora e utiliza o ramal para não só fazer a gestão da telefonia da empresa onde eles recebem lá os merchants que são feitos e ele confere as listas e distribui para os vendedores poderem fazer o trabalho de telemarketing ativo, mas também a comunicação com a empresa via ramal de onde ele estiver funciona super bem, então a atuação é nacional, basta que tenha internet. Show de bola, nossa, essa tecnologia veio para ficar. Tem gente pedindo aqui inclusive o telefone de contato, Kátia, que querem ligar para você para testar essa telefonia VoIP para ver, deixa eu ligar primeiro para ver se funciona, se não ficar falhando, então você pode passar o telefone, Kátia? Posso, o telefone da empresa é 4210-0101. Olha lá, 4210-0101, certo? Isso. Ô, Kátia, e me conta uma coisa, a sua empresa, você falou que é toda digital, como é que você faz a gestão das pessoas? Eu queria que você falasse isso enquanto a gente mostra as fotos que você trouxe para a gente, pode ser? Pode, claro. Graças a Deus, eu tenho um time muito bacana, uma equipe muito dedicada, pessoas que estão trabalhando conosco já há muitos anos, então isso facilita bastante para que seja possível fazer essa integração. Hoje a gente utiliza todas as ferramentas para videoconferência, para reuniões online, para negociações com clientes, então todas as ações que antes eram feitas fisicamente, né, comemorações, aniversários, bonificações, então tudo isso acaba se tornando online e uma proximidade maior que você tem com a equipe com relação às necessidades, então você tem os feedbacks que são individuais, os feedbacks que são coletivos e a empresa ela tem uma equipe muito engajada, você conseguir entender as necessidades das pessoas que estão em home office, às vezes não são necessidades estruturais, às vezes são necessidades psicológicas, emocionais, e você poder contribuir com isso faz com que ela produza mais, e antigamente, até pouco tempo atrás, vários gestores tinham esse receio de que os seus colaboradores não conseguiriam produzir remotamente, e muitos deles estão vendo que conseguem e até muito mais, porque o foco se torna maior, então acho que casar essa qualidade de vida com o empenho da empresa em dar condições para esse colaborador produzir, produzir bem, faz a diferença para o teu cliente na ponta, o seu cliente sente a diferença disso. Legal, é verdade, tem toda razão. E olha você lá no BNI, dando o seu, foi o seu dia de apresentação? Foi, foi o dia de apresentação, estou lá no grupo energia queridos, que assim, vira uma família, não tem jeito, a gente se relaciona para poder gerar negócios no BNI, e lá eu tive a oportunidade também, tive o convite de ser presidente, entreguei a presidência agora no final de março, entreguei a presidência inclusive, eu fui presidente e entreguei a presidência no dia do meu aniversário, fiz aniversário de 27 de março, fiz 40 anos de quarentena, entreguei a presidência lá para o Pedro, que começou as reuniões online e está saindo super bem. Parabéns, não, e o pessoal do BNI, gente, eu tenho um carinho especial, falo para vocês, para a energia, eu fui uma das fundadoras do grupo também, então, tenho muito carinho, trouxe um bom benefício para o meu escritório, e o pessoal é tão engajado, gente, tem uma galera falando aqui, no Facebook, todo mundo aqui já colocou seu telefone aqui, Kátia, está todo mundo replicando aqui, esse que é legal, é a união para gerar negócios mesmo. Kátia, deixa um recadinho final da sua participação aqui, aquela, para a pessoa que está assistindo, que gostaria de empreender, tem um sonho, o que você aconselha, já que você tem tanto sucesso na sua empresa? Empreender não é fácil, né, a gente não pode enxergar isso como algo simples, mas a gente também não deve medir esse sucesso com a régua dos outros, né, muitas pessoas me perguntam o que eu faço, eu faço um pouco todo dia, eu faço um por cento melhor todos os dias, então, quem teve a oportunidade de conhecer um pouco da minha trajetória sabe o quanto isso mudou, né, o quanto eu precisei mudar várias vezes na minha vida, mas, se você acredita, vai, faz, e pode não dar errado, e não tem problema, e você levanta e você faz de novo, então, gratidão por tudo que a gente consegue, e esperança, e trabalho, como se, é, tudo, a gente, põe nas mãos de Deus, mas a gente tem que trabalhar como se tudo dependesse da gente, então, eu, eu não tenho faculdade, eu não tenho curso superior, mas, eu tenho vontade, e eu consigo, é, ir atrás do que eu quero, e eu consigo, e eu tenho uma equipe maravilhosa, um beijo pra todos eles, que eu amo todos, e eu sei que, com Deus, a gente consegue muita coisa, e eu sou feliz assim. Show de bola, é isso mesmo, tá certíssima, paz no coração, uma equipe boa, dança bem com a gente, dá tudo certo. Muito obrigada, Kátia, viu, sucesso, eu acho que você vai ter muito mais sucesso depois desse programa, já tem uns três ou quatro clientes aqui que vão te procurar, com certeza, e, é, mais realizações pra você, nessa pandemia, que seja tudo bem com você, com a sua família, e que logo, logo a gente consiga, estar junto novamente. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, um beijo, gente, boa noite. Beijo, beijo. Pessoal, e antes de encerrar esse bloco, eu queria compartilhar com vocês o feedback da André Steiner, ela que é assessora de intercâmbio do Canadá, esteve aqui com a gente na semana passada e deixou um recadinho. Vamos dar uma olhada? Oi, André, tudo bom? Boa tarde, eu sou André Steiner, assessora de educação do intercâmbio do Canadá, vim aqui agradecer imensamente o convite, por ter participado do programa Tricotando Negócios, da última quarta-feira, no dia 20 de maio. Foi uma experiência muito bacana, ouvi histórias de vida de outras tricotandas e a gente acaba aprendendo umas com as outras, não é mesmo? Te desejo muito sucesso e sucesso para todas as tricotandas. Ô André, a minha chara, imagina, eu que agradeço a sua participação, por ter permitido que nós tivemos o programa aí na sua casa, foi um sucesso, teve muitas perguntas e eu fico feliz e espero que você tenha muitos frutos depois desse programa mais uma vez. Pessoal, vamos fazer mais um pequeno break, mas não sai daí, que no próximo bloco vai ter uma mega história de empreendedorismo aqui e ela também é apresentadora de um outro programa, vai comentar como que é essa vida de mãe, empresária, apresentadora, mais ou menos igual a minha e ela é incrível, então não perca, aguenta um minutinho e a gente já volta. E aí, like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can see it We can see it We can see it Estamos de volta, pessoal. E aí, como é que vocês estão fazendo para enfrentar essa pandemia do lado de vocês? Gente, manda aqui o seu comentário, o que vocês têm feito para se reinventar no seu negócio, se você precisa de alguma dica, se você tem alguma empreendedora para passar aqui no programa para a gente contar uma história legal, então a gente aguarda os seus comentários lá pelo Facebook, tá? Não esqueça que a gente está ao vivo, então se você quiser mandar um recadinho ou pelo Facebook, ou também ao vivo, a gente está ali no Instagram, no perfil do Tricotando Negócios, eu estou vendo algumas histórias aqui, algumas perguntas também, tá bom? Pessoal, vamos chamar a nossa terceira entrevistada da noite, ela que é uma figura, muito bacana a história dela, eu tenho certeza que vocês vão se emocionar. Priscila, cadê você, mulher? Vem falar comigo? Tudo bem? Boa noite! Tudo bem, Andréia? Que alegria, né? Estar aqui com vocês, e poder partilhar um pouquinho dessa minha história, na verdade, passar para quem precisa também esperança, vou deixar você falar, porque senão daqui a pouco eu que vou te entrevistar aqui, hein? Imagina! Gente, a Priscila é uma figura, eu conheci ela no grupo de duas influenciadoras aqui da região do ABC, e logo que a gente se conheceu, a gente já se identificou, porque tem muita coisa em comum, né? Mas eu queria falar com ela hoje, do lado dela empresarial, ela que é mãe de quatro pimpolhos, quatro, né? Cinco! Cinco! Gente, eu até perdi a conta, cinco? Meu Deus, cinco pimpolhos, é empresária, com uma história muito legal de sucesso do ramo de franquias, e também apresenta um programa de televisão. Priscila, faz o seguinte, você fala tanto quanto eu, então, por favor, já começa a se apresentar, já fala, porque senão a gente não vai... Você consegue isso, tá? Eu vou mais para frente, porque eu tive que me trancar. Não, tá ótimo, tá ótimo. Sete, gente? Tá ótimo, é. Porque, assim, tem cinco filhos. Vocês acham que eu vou conseguir falar com você agora? Não ia dar. Então, eu vim aqui, um pouquinho escondidinha, para falar com vocês. Eu sou Priscila Sá, como ela falou, mãe de cinco filhos maravilhosos. E eu quero passar para vocês, antes de tudo, né? A minha vida, desde pequena, até mandei isso, eu achei interessante, ela falou assim, manda a sua história. Mas eu acho que a história já vem de quando a gente é pequeno, sabe? Quando a gente é criança. Porque quando a gente é criança, a gente tem aqueles sonhos, a gente quer almejar algo. Ou, quando a gente é criança, tem pessoas que acabaram tendo coisas na vida e trouxe para o lado adulto uma âncora emocional e não conseguiu seguir à frente. Então, eu gosto muito de conversar quando a gente era criança, né? Eu estava assistindo, antes disso, eu entrei no Tricotando Negócios, e eu estava assistindo você falando do café da cenoura e do ovo. E do ovo. E do ovo. Uma fábula. Qual que você se identificou mais? Ah, eu vou falar assim, eu sou o café mesmo. É o café, é isso? Acho que eu estava vendo certo. Isso, o café. O café que quando encontra com a água, água fervendo, se transforma. Se transforma. Isso, no café. Porque quando eu estava assistindo, aí você me chamou, eu tive que sair. Mas eu já sabia essa parábola, né? E, só para lembrar, mas a hora que eu estava assistindo, aí você me chamou. Mas é isso mesmo, porque ele se transforma, né? O ovo, diante da situação, ele é mole por dentro, só que aí ele se enrijece, aquela pessoa que já começa a ficar estressada com todo mundo, não é isso? E a cenoura, ela é dura, mas num momento de dificuldade, ela é aquela pessoa que amolece, isso mesmo. E eu achei... Não aguenta o tranco. Oi? Que não aguenta o tranco. Não aguenta o tranco. Eu achei muito interessante, mesmo, porque é assim, isso já veio, já veio de criança, esse desejo de eu crescer na vida, mas por quê? Olha que interessante. Eu acho que todas as pessoas mulheres, empreendedoras, tem que perguntar o porquê que você quer chegar num patamar, né? Eu que vim de uma família humilde, eu morava em um cômodo, era dois cômodos, um quarto para seis pessoas dividindo, né? Aquele quarto ali. Então, a gente passou muitas dificuldades financeiras, mas ali, eu tinha... Eu poderia decidir o que eu ia ser na minha vida, né? Como tem pessoas que passam dificuldades e deseja ser... Eu falava assim, não, eu quero um dia crescer para ajudar crianças como eu fui, né? Para ajudar crianças que passaram o que eu passei para poder trabalhar, assim, eu faço, eu dou palestra de empoderamento feminino, só que eu sempre coloco a inteligência espiritual, porque eu falo que não tem como. É uma coisa anda com a outra, pelo menos para mim. Eu falo que não importa a religião, né? A inteligência espiritual é aquilo que você manda para o universo e ele te devolve. Então, já começou daí. A minha história já vem daí. E eu, muito nova, falava, não, eu vou crescer, mas para quê? Não é para pisar em ninguém, né? É para abençoar vidas e vou ser instrumento e quero abençoar vidas. Então, aquilo estava no meu coração. É, como sabe, né? Toda família humilde que não tem condições, não tem condições de estudar, não tem condições. As pessoas, ah, eu quero fazer uma faculdade. Como? Tenta passar na pública, entendeu? Então, assim, você começa a deixar as coisas um pouco mais longe, assim, sabe? Do seu alcance quando você tem uma dificuldade financeira. E eu sonhava muito e as pessoas falavam para mim, a Priscila parece louca? Porque é essa menina aí que fica falando. Mas você falava que você queria ser o quê, Priscila? Olha, mas é tão divertido, por quê? Eu já comecei a minha vida vendo o meu pai sendo cabeleireiro, né? Então, ele cortava cabelo e ali com 13 anos eu falei assim, quer saber? eu sempre gostei de roupa, de moda, mas eu não tinha, né? Vestia as roupas da minha mãe, aquela coisa, né? Fui bastante obrigada. E aí eu pegava e falei assim, quer saber? Eu vou começar a cortar cabelo porque eu vou deixar as pessoas mais bonitas, né? Mas eu sempre gostei de falar com o íntimo da pessoa depois que eu fui descobrir isso. porque eu era mais psicóloga do que cabeleireira. Então, se tem uma cabeleireira... Ah, mas cabeleireira sempre tem um quê de psicólogo, né? Ô, Priscila, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Só pra gente não esquecer que a gente tem um pequeno tempo aqui, senão a gente vai perder um pouco o foco do programa. Você trabalha com o quê atualmente? Você tem uma franquia, uma empresa de franquias. Franquias do quê? Sim. Aí, saindo de cabeleireira, vou passar bem rápido. Saindo de cabeleireira, eu conheci o meu esposo, aí eu mudei e fui pro ramo da moda. E nisso, o meu esposo começou um negócio, ele falou assim, amor, vamos começar comigo? Eu larguei o salão. Larguei o salão. E a gente começou do zero a fazer uma escola. Então, a gente foi, alugou. Aí eu pintei a escola com ele. Tudo aquelas coisas, né? Escola de inglês. Ah, tá. É, escola de inglês. Então, eu fui lá, ajudei ele a pintar tudo pra colocar alunos. Então, tudo, sabe? Toda aquela coisa pra você trazer o aluno dentro da escola. Só que a gente fazia tudo. E eu falava pra, assim, nada destrói um casal sonhador. Né? É meu lema. E nada destrói um casal sonhador. Então, mesmo a gente, assim, sabe? Morando de aluguel, tudo. A gente começou com as escolas e começou com uma escola, na verdade, né? Uma escola bebendo tudo. Tivemos bastante dificuldade no começo. Mas o sonho era ter franquias. E chegou um tempo. Porque quando tem um tempo da necessidade, você tem que chorar ou você tem que vender lenço. Né? Sim, claro. Tem limão, faça uma limonada. E no tempo da dificuldade, mesmo eu com as crianças, Deus me deu uma revelação muito boa e eu olhei pra ele porque a gente sempre tá, sabe? Trocando ideias. E eu falei pra ele, assim, olha, sabe o que eu acho que você tem que fazer? Eu acho que você tem que viajar. Como a gente fazia com os alunos, eu acho que você tem que viajar o Brasil todo. e ele é tão bom de palestra, ele já dava palestra. E eu falei pra ele, você tem que apresentar o nosso negócio. Mas você tem que ir lá, você tem que falar, mostra como que o nosso negócio, ele é maravilhoso. Né? E ele começou a fazer isso. E pra resumir aqui a ópera, Deus é tão maravilhoso com o nosso trabalho, né? Suor sagrado. A escola começou a vender franquias e a gente começou a vender uma franquia, duas franquias, três. Hoje, já são quase 100 franquias no Brasil todo. Uau! E como chama a franquia, Priscila? Franquia Enjoy. Que legal! Olha só, gente, tá vendo só? A Priscila, essa que é a história que eu queria contar pra vocês, é que a Priscila, ela fala bastante, a gente tem que dar uma cortada nela pra você no tempo é curto, ela não conta a história dela. Mas ela veio de uma família... você tem que dar uma cortada aí? Que pior a história. a gente tem mais cinco minutinhos. A Priscila, ela veio de uma família muito humilde, ela batalhou muito, casou junto com o marido, teve essa ideia de fazer a escola de inglês e franquiou pro Brasil inteiro, gente, mais de 100 franquias. É muito legal. agora o mais lindo, eu preciso falar o mais lindo, que é o nosso sonho, e hoje nós temos o Instituto Enjoy, que tem mais de 30 mil metros quadrados. Aquela pessoa, aquele homem, que ele era ex-dependente químico, tá? Olha isso, ninguém acreditava em mim. Quem? Meu marido. Meu marido. Ah, aham. E ele, nós temos um sócio, esse sócio, os dois se juntaram, depois eu saí, parei de trabalhar na escola, e fui fazer as minhas coisas. Ficou ele e o Osvaldo, que são sócios, irmãos, até hoje. Então, esse negócio foi criado com o Denis e o Osvaldo, e nós, mulheres, ali, né, dando as ideias pra ele, porque atrás de um homem tem uma grande mulher, né? Lógico. É bem assim. Mas, só passar um, bem rapidinho, que eu sei que tá terminando, mas o mais legal é que, assim, o Instituto Enjoy, ele atende 450 crianças, né? Então, a gente tem o netinho de Paula, que é padrinho, que é do programa aí, do netinho, que passa na RedeTV, e nós temos, eu sou a madrinha, né, do Instituto, e é uma bênção, porque tudo aquilo que eu queria, eu posso ajudar. Então, aquela menina, né, aquele rapaz que era um ex-dependente químico, aquela menininha lá, que era humilde, sonhadora, com o trabalho, você acreditando, você chega lá, né? E não adianta, ou é chorar ou é vender lenço, acho que a pessoa, ela tem que pensar sempre positivo, uma coisa que eu nunca fiz, é reclamar. se você tá numa situação ruim, você pode estar na situação que for, eu sei que é difícil, eu já passei por cada coisa, de abrir o armário, e falar o que tem pra comer, tem milhão, né? Então, assim, eu já passei por muitas coisas difíceis, só que se a gente focar, sempre focar no positivo, que você tem um Deus maravilhoso, que ele não vai te deixar, e trabalho duro, né? Porque não adianta você esperar, não. Tudo vai dar certo. Show de bola. Priscila, além dessa história ser linda, você também trouxe algumas fotos, que ilustram essa sua trajetória, e vamos dar uma olhadinha? Eu loira, tem eu loira aí, eu na Itália, quando eu fui estudar. Gente, esse daí... O que que é aí? Conta aí, o que que é? O mais legal, é que aí minha família italiana, esse do meio é o Batoré, sabe Batoré? Sei. Então, o Batoré cortava o cabelo com o meu pai, e ele, pra mim, era, nossa, era o artista da época, eu tô aí olhando pra ele, abraçada, sabe? Como se fosse... Ah, legal. Ai, ai. Muito legal. Tem mais fotos? Tem. Esse é o... Eu sempre quis entrevistar o Rony Von, e ele é o amigo-irmão, assim, com o pai, né, da minha amiga, apresentadora Leca, da RedeTV também, e aí foi um dia muito gostoso, porque eu sou fã dele. Que legal, olha só, é uma felicidade, quando a gente entrevista alguém que a gente é fã, é muito legal. Mais uma fotinho, vamos ver? Ah, essa é porque eu dou palestra. Ah. Eu dou palestra de empoderamento feminino, e junto com a inteligência espiritual, né, então, tô escrevendo um livro também, meu esposo tem dois livros, depois vocês entram lá no meu Instagram, Priscila Sá, oficial, porque a gente tem muita coisa. Legal, show de bola, Pri. Ô, Pri, ai, que linda, essa família toda, são cinco? São cinco, cinco filhos, agora eles estão maiores, tá? Tá. Assim, que a gente renovar, mas o mais legal, assim, eu sei, tem muitas coisas que eu quero almejar ainda, mas eu tenho que agradecer a Deus, porque da onde eu vim, da onde eu cheguei, então, assim, eu sou muito grata. Nossa, essa daí é que eu sou loira, deixa eu ver, eu sou a de óculos, esse eu fui estudar na Itália, que era meu sonho, e, assim, Deus é tão maravilhoso, eu sempre vou falar de Deus, eu nunca deixo ele do lado de fora, né, eu que nunca estudei em escola particular, e sempre sonhava em estudar inglês, eu via minhas amigas estudando inglês, e hoje eu olho, né, quase 100 franquias pelo Brasil, de escola de inglês, eu sempre sonhei, e eu tive que aprender tudo sozinha, então, Deus exalta, né, eu tô aqui emocionada. Estão perguntando aqui, estou perguntando aqui no ao vivo do Instagram, que vai acabar já, um minutinho só, em quanto tempo você conseguiu abrir esse número de franquias, de 100 franquias? Em quanto tempo? Três, três anos, três anos. Três anos? Caramba, é muita coisa, mulher. Muito legal. Só que sabe, eu vou te falar uma coisa, a nossa franquia é franquia de risco zero, é que eu não vou conseguir falar aqui, mas quem quiser investir, o faturamento não tem igual, nessa pandemia, a gente tá vendendo franquia ainda, e fazendo matrículas, tá chovendo, graças a Deus. então, se quem quiser aí também conhecer a franquia Enjoy, entra no Instagram, fala comigo lá, eu passo o telefone, gente, é maravilhoso, maravilhoso. Legal, vamos conversar sim. tem toda uma entrevista, né, pra ver se a pessoa também, ela vai dar certo com aquilo, não é só você querer vender, né? Sim. Não, tranquilo, ô Pri, além disso, fala pro pessoal também do seu programa de televisão, a Priscila toda plena, como que é esse programa? Toda plena, meu programa passa na TV Grande ABC, e também na NGT, que passa para todo o Brasil, canal 48 da TV Digital, segunda-feira, 10h30 da manhã, mas o meu Instagram, vai lá, Priscila Sá, 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 oficial. Muito legal. Ô Pri, você já deixou vários recados aqui, várias frases de sucesso, que você impacta aí, né? Mas você quer deixar um recadinho final, pra quem tá te ouvindo? da sua participação, uma mensagem motivadora, você que é toda palestrante, deixa aqui um recado, tem, ó, mensagens não faltam, aqui eu tava falando com a minha tia, Neuza Giugliani, falando que você é uma pessoa privilegiada por Deus, muito legal. Ô, Deus abençoe, é assim, a minha mensagem é que você tem que acreditar, a prova prolongada, ela vai enfraquecendo, e quando você tem uma prova e vai enfraquecendo, você começa a querer ter várias válvulas, várias, né, válvulas de escape, e sair do seu foco, né? Permaneça no seu foco, permaneça no plano, aquele plano que foi traçado, foi um plano traçado por Deus, tem um plano na sua vida, não acha que porque tá acontecendo algumas coisas, ah, uma pandemia, o que vai ser da minha vida, então assim, já na palavra de Deus, fala pra gente não turbar os nossos corações, que a gente tem que confiar que é Ele que faz, então é isso que eu quero passar pra vocês, sabe, confia, porque quem é o protagonista dessa história toda aqui, é o Senhor, a gente só é coadjuvantes, né? Então assim, Ele não vai deixar você confundido, nem envergonhado, é assim, eu sou prova viva, eu tenho testemunhos abençoadíssimos, tanto com meus filhos, né? Na minha vida, e eu convido você, se quiser continuar a nossa conversa, pra ir lá no meu Instagram, Priscila Sá, oficial, que a gente bate um papo também muito legal, agradecer você, Andréia, que você é uma pessoa ímpar, você é uma pessoa abençoada, que transmite luz, tá? Então que Deus abençoe você e os seus também, e o seu programa aqui é maravilhoso. Muito obrigada, minha querida, obrigada, você é uma fofa, tem uma história linda, eu queria contar todos os detalhes, mas o nosso tempo é curto, mas a gente marca pra fazer uma live no Instagram, bater bastante papo, contar toda a sua história, acho que essa é uma boa ideia, aí ela tem bastante tempo. Hoje eu fiz uma live com a Renata Castanheira, depois entra lá, a gente conta uns testemunhos de crianças, né? Que foi de milagre mesmo, depois vocês vão lá. Tá jóia, Pri, muito obrigada, boa noite, um grande beijo pra vocês, se cuidem você e os seus seis aí da sua casa, cinco mais um. Ah, sete. Sete, pois é. Um beijo, obrigada, Pri. Obrigada. Imagina, obrigada eu. Pessoal, eu queria também conversar com vocês, pra vocês correrem lá no Instagram, que tá rolando um sorteio da Tricotanda, que ela mandou aqui pra gente, da Soap Soap, é um difusor de ambientes, um sabonete líquido, muito legal, é um parceiro aqui do nosso escritório, então, tá acabando o sorteio, então, se você tiver afim de concorrer, vá lá no Instagram, no nosso Instagram, e concorra a esse prêmio, tá bom? E pessoal, é isso, o programa de hoje foi muito legal, eu tentei fazer aqui com a live no Instagram, mas ficou um pouco confuso, acho que não vai dar certo, não? Muita coisa sobre uma pessoa só controlar aqui, mas enfim, acho que a gente tá se reinventando, tá aprendendo cada dia mais aqui no programa, e eu tô muito feliz, acho que vocês também estão, eu estou gostando bastante desse formato online, e vamos ver o que acontece. E eu trouxe aqui pra vocês uma mensagem muito legal do nosso querido Papa Francisco, independentemente de religião, gente, o que fica é a mensagem de amor, de paz, que eu vou ler pra vocês agora, tá bom? Então, deixa eu me permita ler, porque a gente tem nosso GC, vamos lá. Quando tocamos em algo, deixamos as nossas impressões digitais, quando tocamos a vida das pessoas, deixamos nossa identidade, A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por causa de você. Seja fiel ao tocar os corações dos outros, seja uma inspiração. Nada é mais importante e digno de praticar, nada é mais importante e digno de praticar do que ser um canal de bênçãos de Deus. Nada na natureza vive pra si mesmo. Os rios não bebem sua própria água, as árvores não comem seus próprios frutos, o sol não brilha para si mesmo, e as flores não espalham sua fragrância para si. Jesus não se sacrificou por si mesmo, mas por nós. Viver para os outros é uma regra da natureza. Todos nós nascemos para ajudar uns aos outros. Não importa quão difícil seja a situação em que você se encontra, continue fazendo bem aos outros. Essa mensagem tem muito a ver com o que a gente está vivendo, né, gente? A gente usa máscara para sair à rua, por exemplo, não só para nós nos protegemos, mas também para proteger o outro. Então, quer sinal mais de sua solidariedade de você realmente usar a máscara o tempo todo quando você está de casa? Então, achei que essa mensagem tinha muito a ver com o momento que a gente está vivendo. A gente não vive sozinha. Nada na natureza é para si próprio, mas é sempre em benefício dos outros. Então, pensa nisso. Essa é a reflexão da semana, tá bom? E é isso, pessoal. O programa está chegando ao fim. E se você conhece alguém que tem uma linda história de empreendedorismo, conta para a gente. É só mandar nas nossas redes sociais que será uma honra trazer mais um case de sucesso aqui para o nosso programa. Muito obrigada pela sua audiência. Fiquem com Deus. E semana que vem estaremos mais uma vez aqui direto do programa online, né, mas nas nossas casas ao vivo. E eu queria agradecer mais uma vez a todos os nossos parceiros, a Flora Girasol com essa promoção do Dia dos Namorados, a Day Off que me presenteou com essa roupa maravilhosa, juntamente com a Grace Kelly que é a nossa personal stylist que escolhe todo o nosso look do programa. Obrigada mais uma vez. Tenha uma boa noite. Semana que vem teremos mais histórias inspiradoras para o empreendedorismo feminino. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.